Todo dia, acho que o Paulo Guedes acorda pela manhã e pensa Como é que eu vou meter a mão no bolso do brasileiro? Qual vai ser o dinheiro que eu vou tirar hoje? O que eu vou fazer pra diminuir o poder de compra? O que eu faço pra tirar dinheiro do lombo do trabalhador pra dar mais dinheiro pro Bolsonaro fazer populismo? Como é que eu ajudo o Bolsonaro a dar uma voadora de três pés no povo brasileiro e depois que ele quebrar as pernas do povo brasileiro como é que eu faço pra pagar uma cadeira de rodas da mais barata possível pra depois todo mundo ficar falando que o meu presidente é o mito e eu continuar sendo, continuar estando numa situação paradoxal que ao mesmo tempo que ele é o manda-chuva da economia ele virou só um capacho de um projeto desenvolvimentista que não tem nada de liberal Muito bem, a estratégia dessa vez é tirar dinheiro de governos futuros é tirar dinheiro das gerações futuras é você pagar imposto antecipado fazer receita antecipada pro governo comprometendo o financiamento de serviços públicos de um atendimento no SUS, por exemplo futuramente, no futuro próximo vamos supor que daqui a dois anos você vai ser atendido no SUS e aí vai faltar... Café! Isso aqui é uma porcaria! Vai faltar uma receita que o Paulo Guedes tirou pra gastar no curto prazo é uma coisa que parece pouco liberal aliás, você tirar dinheiro do longo prazo pra gastar tudo no curto você curar, tentar curar a ressaca com mais bebida você tentar acabar com uma crise de inflação de gasto público com mais gasto público com mais inflação mas bem, a gente sabe que o Paulo Guedes muito provavelmente tinha algum coleguinha que marcava presença pra ele na escola de Chicago porque não é possível que esse sujeito tenha algum dia na vida dele respirado respirado o mesmo oxigênio que o Milton Friedman não é possível que ele tenha algum dia parecido numa aula de introdução de dizer pro coleguinha de onde é que você veio que faculdade você fez e o que você espera estar na faculdade aquelas primeiras aulas constrangedoras que você tem ali pra se apresentar e tal, e aquela dinâmica não é possível que ele tenha participado nem de dinâmica de coleguinha não dá pra acreditar não dá pra acreditar e nós vamos falar sobre mais essa todo dia tem uma já dizia o filósofo pós-socrático ao Borghetti todo dia tem uma merda todo dia tem todo dia a gente tem razão pra falar do Paulo Guedes pra falar do Bolsonaro agora todo dia você chega nessa merda não funciona o que é e não razões positivas mas antes disso antes de continuar você vai fazer, claro você vai promover aquela reforma tributária você vai fazer uma substituição tributária ou você vai aderir ao lucro presumido do botão de se inscrever aí no canal pra receber as notificações vai fazer aquele enquadramento da Receita Federal no sininho pra saber se o sininho é um artigo religioso ou se é um instrumento musical e aí você tem uma confusão na alíquota do sininho pra você receber as notificações lembrar mais uma vez que contra esse assalto institucional que a gente vive sob o regime de Paulo Guedes aumento de imposto aumento de gasto aumento de privilégio pra elite do funcionalismo público temos manifestação dia 12 de setembro se você puder ajudar com o Pix tá aí na sua tela vai aparecer se você não puder compartilhar conteúdo compartilha conteúdo esteja presente na manifestação ajude a divulgar na sua cidade fale pros seus amigos porque vai ser o momento mais importante da história recente vai ser realmente a manifestação que vai ditar os rumos da política brasileira no Congresso Nacional no Palácio do Planalto no Supremo Tribunal Federal e nas eleições do ano que vem também vão ser definitivas e vão ser definidoras do futuro muito bem a estratégia é colocar ali um jabuti né ou colocar fazer uma venda casada né colocar aquele aquele golpezinho legislativo pra incluir uma coisa que pouca gente tá falando que pouca gente se atentou na reforma tributária que é o seguinte quando você tem um imóvel quando você tem uma casa e você um apartamento você vai você compra por determinado valor né aquele apartamento aquela casa não se for você comprou por 100 mil reais aí passa 10 anos passa 20 anos você vai vender aquela casa por 200 mil reais e aí você vai pagar uma alíquota ali de 15, 20% na venda daquela casa com valor atualizado né o governo atualiza o valor do seu patrimônio nessa na hora que você vende na hora que você faz essa transação que aí vai ter uma atualização teve um patrimônio né vai entrar ali no seu imposto de renda como um patrimônio que aumentou por uma razão lista e etc você vendeu teve aquele aumento muito bem aí o governo faz essa cobrança o que Paulo Guedes tá fazendo nessa reforma ele tá dizendo o seguinte olha mesmo que você não venda o seu apartamento mesmo que você não venda a sua casa pague agora 4% sobre o valor atualizado do seu imóvel pague agora 4% sobre o valor atualizado do seu imóvel ou seja você tem lá uma casa você tem lá um apartamento há 10 a 20 anos e aí um dia você pensa em vender mas não agora um dia você já tá prevendo que você vai vender que há 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos você tá pretendendo vender o seu imóvel e aí seu imóvel valorizou vamos mudar o número passou de 200 pra 500 mil reais tá valendo 500 mil reais só que hoje lá na receita e tal no seu patrimônio você ainda declara 200 que é o valor que você comprou mas já tá valendo 500 Paulo Guedes o que é que você faz mesmo sem você vender ele quer que você atualize esse valor de 200 pra 500 mil reais e pague 4% de imposto já imediatamente de tributação de uma venda futura isso significa tirar a receita de vendas de imóveis futuros sobre outros governos que arrecadariam só no momento da venda pra antecipar a receita e pra ter dinheiro imediatamente pra gastar com o populismo eleitoral do Bolsonaro então em vez dele promover uma redução da tributação em vez dele dizer olha vai descer de 20, 15 pra 4% pra sempre não ele tá dizendo o seguinte ó tá baixando agora só pra quem antecipar essa receita pro governo só pra quem encher o caixa do governo agora e eu tô tirando receita do governante que assumir depois do Bolsonaro tô tirando receita do cara que vai assumir daqui a 5, 10, 15, 20 anos e ele que se dane ele que se vire pra arranjar a receita pra financiar serviços públicos a máquina pública de uma maneira geral percebe a sacanagem? ele não diminui o imposto ele promove uma diminuição só pra antecipar a receita e depois ele aumenta mantém a mesma alíquota de sempre mantém a mesma tributação de sempre só que com um período em que as pessoas vão ter antecipado e vão ter atualizado o valor do imóvel e vão vender sem pagar aquela tributação porque anteciparam a receita no governo Bolsonaro e os outros governos ficam sem essa atualização enquanto o imposto continua exatamente na mesma alíquota ele não reduz nada ele simplesmente antecipa a receita pro governo dele diminui temporariamente no governo dele recebe o dinheiro de outros governos no governo dele gasta agora e aí no futuro no futuro né vamos ver devo quer dizer não devo ou então devo nego que devo e não vou pagar nunca é um negócio assim realmente assustador você ver esse tipo de subterfúgio numa reforma tributária que inicialmente o congresso estava debatendo uma reforma tributária ampla que incluía o principal problema da tributação brasileira que é o consumo não é o principal problema do Brasil não é a tributação de renda principal problema do Brasil não é a tributação federal principal problema do Brasil é a tributação sobre o consumo e uma reforma ampla que promovesse redução de alíquota que promovesse simplificação dos impostos sobre o consumo era fundamental na tributação sobre o consumo era fundamental primeiro pra gente acabar com essa realidade do mais pobre financiar o salário do mais rico seja via salário da elite do funcionalismo público que sai do dinheiro de imposto que é do mais pobre que paga no consumo proporcionalmente quem consome mais ou mais pobre seja via renúncias fiscais bilionárias que vai também pra grupos de pressão que vão pra grupos de pressão que conseguem poder de lobby que tem poder de lobby aqui dentro de Brasília do Congresso Nacional do Palácio do Planalto pra conseguir essas reduções setoriais pra conseguir esses privilégios tributários essa era a reforma estrutural e estruturante que a gente precisava fazer uma reforma ampla uma reforma de fato e não o que o governo tá propondo que é no final das contas aumentar o imposto de renda da sua pessoa jurídica na forma de tributação de lucro e dividendo porque o governo vai lá acaba com o juros sobre capital próprio que é uma maneira que hoje as empresas tem de reduzir a tributação vai diminuir o IRPJ ali de seus 15 pra 7,5% beleza de reduzir o 7,5% IRPJ mas aí você teve uma média alíquota de 11% na prática de tributação real no fim do juros sobre capital próprio mais 20% de distribuição de lucro e dividendo no final das contas a empresa tá pagando mais e mais é uma política que é a política do bonsai você corta várias empresinhas você simula a existência de várias empresas despedaça a sua empresa ou incentiva a sua empresa a não crescer pra ela se manter na faixa de isenção do simples que tá sendo isento dessa tributação de lucros e de dividendos ou seja você tem dois estímulos aí primeiro a gente voltar pra décadas passadas em que todo mundo jogava o patrimônio na pessoa jurídica pra pagar menos imposto e segundo mesmo que aquele gasto não seja da pessoa jurídica em si gastos pessoais são jogados na pessoa jurídica pra você pagar menos imposto e segundo uma tributação excessiva e um aumento de alíquota na prática pra todas aquelas empresas que estão fora do simples então o supermercado empresas aéreas basicamente todas as grandes empresas e médias empresas que prestam serviço e que distribuem produtos pra você hoje vão ter claro aumento de carga e a gente sabe que aumento de carga é aumento de preço na ponta esse negócio de vamos aumentar a tributação de médias de grandes empresas e o pequeno não vai sentir uma ova a gente sabe muito bem que o pequeno consome do grande que o pequeno compra insumo do grande e que o cidadão na ponta consome muitos produtos e muitos serviços de grandes e de médias empresas não adianta fazer esse populismo tributário de manter uma faixa de isenção e pra todo o resto você ter aumento de carga aumento de alíquota tem que ter redução pra todo mundo aliás eu pessoalmente pra renda defendo o chamado flat tax que é a mesma tributação pra todo mundo proporcionalmente o mais rico vai pagar mais o mais poro vai pagar menos uma tributação baixa uma alíquota baixa mas pra fazer isso o governo precisaria cortar gasto e o que o Bolsonaro quer com essa reforma é justamente aumentar a tributação pra aumentar o gasto em ano eleitoral é isso populismo puro e simples com o nosso dinheiro paga o seu imposto você é o melhor cidadão se você pagar o imposto e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri